Escolerou todo mundo. 24 horas, meu irmão, que ela tem. E aqueles vagos ali? Vai deixar pra lá mesmo ou vai querer voltar lá? Não, deixei lá agora. Quer dizer alguma coisa? Quer dizer comer? Tô com sede, irmão. Vamo ali, vamo ali. Tá com a arma na mão não, né? Porra, cara. Eu queria tanta oportunidade pra dar uma bala na cara dessa menina. Caralho, eu acabei de falar isso aqui com o Viro, Didi. Quando eu tava falando com ela, eu falei que tá pensando no internet. Até a Didi. Até a Didi. Até a Didi. Até a Didi. Vou guardar uma aqui, calma aí. Será que você tinha falado que você ia colocar o RC pra tomar conta do murro lá do Tucano? Eu… Tchau, tchau!